Olá pessoal, canal Boy Shorters, essa aqui é a nossa nova aquisição do canal, é um fuzil M16R, é gun, eu preferi o calibre 4.5, já tenho armas 4.5, era mais fácil fazer munição e tudo mais, o M16R e por que eu escolhi o M16R? Porque eu gosto de réplicas, então ele é um fuzil bastante bacana, bonito, uma arma bonita e foi por isso que eu escolhi ela, só por isso, em termos de, ah, essa carabina é boa, não é boa e tal, é assim, M16R, se você procurar M16R GR, que é esse modelo aqui, que é essa versão, a versão Gazran, é, você não vai encontrar nada no YouTube hoje, pelo menos, né, janeiro de 2019, tem dois ou três vídeos sobre ela e pouquíssima coisa útil que se aproveite, tá, então, é, o que que eu fiz pra escolher esta arma aqui, tá, primeiro, a minha escolha foi ela ser uma réplica, tá, então foi por isso que eu escolhi esta arma, tá, e a segunda escolha é o que ela tem por dentro, tá, Então, assim, ó, se eu tirar essa casca aqui, tá, essa capa de M16R, que é basicamente policarbonato, né, um plástico resistente, ela é uma SAG R1000, tá, então se você pesquisar aí, o, sobre a qualidade desta arma, é só pesquisar no YouTube mesmo, na internet, onde você quiser pesquisar, opa, focou, opa, saiu de foco, Então, vamos lá, desculpa a interrupção, hein, vamos lá, é, se quiser pesquisar um pouco mais sobre ela, como eu estava falando, ela é uma SAG R1000, tá, então, é, a carabina SAG R1000, tem um monte de comparações aí da SAG com, com as Ratsan, por exemplo, que são bem, bem usuais, bem famosas aí, E são excelentes carabinas, tá, então, é, não tem preocupação com relação ao, ao mecanismo dela, porque o mecanismo é o mesmo, é, é uma SAG R1000, por e simplesmente, porcaria, por e simplesmente, ela é uma, ela tem uma capa, uma casca diferente da, da SAG, tá, uma coisa interessante a respeito da, desta carabina aqui, tá, Existem duas versões, quatro, se a gente for colocar, né, é, tem a versão 4.5, 5.5 e tem a versão Spring e a versão, a versão GAS RAM, se você for comparar aí no mercado, a versão GAS RAM, que é essa versão aqui, ela custa, às vezes, mais que o dobro do preço de uma versão, é, Spring, tá, aí, Teve um colega de um outro canal aqui, que teve a ideia, ah, eu vou comprar a Spring, porque a Spring é mais barata, né, e eu tenho o GAS RAM aqui, eu abro, eu instalo o GAS RAM nela, Pois é, tem um grande problema nisso, a versão Spring não tem o mesmo mecanismo, ela não é uma SAG, ela é uma Dione, e aí, o que acontece? A versão Spring não permite que você evolua pro GAS RAM, então não tem como instalar GAS RAM numa versão Spring, e aí você acaba ficando com uma, com uma arma mais fraca, tá, ah, pô, mas é ruim, não é ruim, ela é uma carabina mais fraca, Então, pra ter uma ideia, essa aqui, ele promete aí, mil FPS, né, trezentos e tantos metros por segundo, a outra, essa aí é aqui, entre quinhentos e seiscentos, então, assim, ela também tem o dobro da potência, tá, A versão Spring tem as desvantagens da versão Spring, maior vibração, bate um pouco mais, tal, do quebra luneta, tal, essa aqui é um GAS RAM, um GAS RAM da Beeman, de sessenta quilos, vira com certa facilidade, O quebra, ele quebra o plano com certa facilidade, e, entre outras diferenças, tem aqui a trava, né, a trava dessa aqui é aqui, a outra é aqui em cima, é coisas de mecanismo mesmo. Tem um rapaz que desmontou outras duas, tem dois vídeos dele, eu vou ver se eu deixo depois na descrição, os dois vídeos que ele fez, desmontando essas armas, e foram os vídeos dele que me ajudaram a escolher essa daqui, e não a versão Spring. Ele fez exatamente isso, ele pensou em comprar o Spring, que era menos da metade do preço, e instalar um GAS RAM que ele já tinha. Quando ele abriu, ele viu que não tinha, não tinha condição, não tinha essa opção, tá, então, é, a gente acaba olhando, né, canais por aí, acaba percebendo, eu acho legal para se gerar informação útil, né, que foi uma informação muito útil para mim, na minha escolha, tá, então, é, eu vou parar a câmera um pouquinho, para poder fazer um vídeo um pouquinho mais de perto dos detalhes dela, tá. Bom, então, vamos lá, só, voltando aqui, tive que pegar a câmera na mão, porque ela é muito grande, ela não cabe na versão da explicação, tá, então, vamos começar aqui de trás para frente, tá. Ela tem aqui, ó, no fundo dela, não é molinho, é emborrachado, mas não é molinho, não, é duro, tá, meu moleque foi atirar com ela, até reclamou que dói o ombro, tá, mas é aqui, ó, nome Rossi, borracha, tá, polímero, tá, a coronha dela é toda de polímero, tá, ela tem aqui o, o apoio aqui para a gente segurar, é parafusado dentro dela, dá para tirar se quiser, aqui embaixo tem aquele trilho picatinny, né, que você pode colocar a luneta, é, eu pretendo futuramente tirar isso daqui, colocar um red dot, é, ou uma luneta eventualmente, vamos ver, eu particularmente gosto desse estilo de mira aqui, tá, então, esse estilo de mira, que você olhando aqui, ó, fibra ótica, ó, então, quando você faz a mira ali, ó, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, não, tem que pôr por aqui, ó, quando você olha lá, você consegue fazer a mira por aqui, ó, tá, fibra ótica tanto aqui, quanto aqui, ó, tá, alça e massa de mira com fibra ótica, aqui regula em altura e em lateral, tá, dá para regular para lá e para cá e para cima e para baixo, tá, corpo dela muito bacana, tá, esse aqui, deixa eu ver aqui, não tem regulagem, tá, é só a fibra ótica mesmo, tem um trilhozinho aqui embaixo para instalar lanterna, laser, sei lá, quem quiser instalar, dá para instalar aqui embaixo, tá, ainda estou pensando o que eu vou fazer para instalar isso aqui, ela está originalzinha do jeito que veio aqui, tá, e o cano dela lá na frente tem só um acabamentinho, tá, eu acho que não dá para instalar aquele mussel, nem tentei, nem perguntei, mas pelo que eu entendi, não dá, tá, aqui embaixo tem aqui, ó, apoio para a bandoleira, tá, tanto aqui, quanto aqui, ó, tá, com apoio para a bandoleira, e um grande detalhe daqui, ó, que roce, né, os pontos aqui, essas, não são funcionais, tá, é tudo fake, aqui onde seria o carregamento, o cuspidor, tá, tudo fake, tá, o gatilho dela é em metal, tá, e esse aqui é o sistema da SAG, né, que você põe para frente para poder liberar o gatilho, a gelata seca, ó, libera o gatilho, aqui, trava o gatilho, tá, olhando no outro lado aqui, tá, aqui a gente tem aqui, ó, modelo, deixa eu focar aqui, aqui, ó, modelo M16R, GR, que é o Gazan, calibre 4,5 embaixo, que está tampado aqui, é o número de série dela, tá, tudo isso daqui, ó, é tudo, nada funciona, tá, é tudo só enfeite mesmo, tá, tem lá mais um M16 da Rossi, tá, e um detalhe interessante, que em comparação com as, com as, a, ups, a da Grossman, que é a MR, um, 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 MTR 77, se eu não me engano, tá, esse aqui não sai, tá, ele é fixo, entretanto, você pode abrir, como é que abre essa bodega aqui, peraí, aqui, ó, você pode abrir, duro, aqui, ó, tá, e tem um reservatório para você colocar munição aqui dentro, tá, fecha, eu não pus ainda, não testei, mas a minha intenção de não colocar aqui é porque fica aquele chacoalho, né, sei lá se é bom ou não, não testei ainda, então não vou opinar, não vou dar uma opinião avalizada, porque eu ainda não testei, tá, é um ótimo fuzil, um ótimo acabamento, uma arma bonita, ela é pesada, tá, é, e precisa, muito precisa, eu já dei uns tiros com ela, os próximos vídeos aí, a gente coloca os testes dela, ela é bem precisa, ela veio com a mira regulada de fábrica, eu dei, sei lá, 30 disparos com ela, nem amaciou ainda, tá, mas é uma arma bacana, muito precisa, muito legal de ter, tá, vou dar uma paradinha aqui, colocar a câmera, posicionar a câmera de volta para poder fazer o quebra-câmbio e tentar mostrar mais por dentro, só um segundo aí que a gente já volta. E aí, aqui, ó, pessoal, como é que é o funcionamento dela, tá, apoia na perna, tá, e quebra o cano dela, tá. O que que eu acho muito legal no sistema dela aqui, tá, uma das coisas que eu acho super bacana é esfera, tá, deixa eu botar mais perto aqui, ó, opa, aqui, ó, é esfera, não é trava, isso faz com que a trava, primeiro, não vai estragar nunca isso aqui, se você não tiver logificado, não vai estragar nunca, a segunda razão, ela é muito mais macia de bater e de engatilhar, ela é simples de quebrar, ela é simples de travar de volta, tá, bastante simples, bastante tranquila, daqui a pouco, depois no final eu coloco algumas fotos, alguns detalhes dela, foto do cano, inclusive, cano raiado, tá, é uma excelente arma, tá, quando você volta aqui, ó, ela fecha com facilidade, eu não preciso bater, não preciso fazer nada, ela fecha com super tranquilidade, tá, um detalhe super legal, ela trava sozinha, ó, quando eu quebro o cano dela, a trava automaticamente vai para trás, então ela não trava, tá, ela não, não dispara, tá, para disparo, eu preciso jogar a trava para frente para poder efetuar o disparo, tá, vou fazer um disparo chico aqui, é bastante alto o disparo dela, tá, dá um tiro bem grande, um barulho bem forte, chega a dar zoom no ouvido, tá, uma ótima carabina, tá, detalhes interessantes dela, também vou deixar aí na descrição, tá, são coisas que é o que o manual fala, tá, então, ó, ele fala aqui, ó, dos mil FPS, tá, ele fala no próprio canal, na mola de gás RAM, contra 750 FPS da 5.5, tá, então, a 4.5, ela é mais forte do que a 5.5, questão de massa, né, é, as velocidades aqui, ó, se você for comparar, ó, de mil para 750 FPS na Spring, pelo que eu vi, não dá tudo isso, tá, pelas pesquisas que eu fiz aí, não dá tudo isso, as próprias pessoas que testaram as duas, em alguma oportunidade, a gente vai ter duas para testar, a gente faz os testes cronográficos, a gente vai conseguir ver isso, eu não consigo fazer isso agora, tá, mas é assim, existem essas duas diferenças, ó, então, ó, se você parte, vão colocar da maior velocidade de mil FPS, que dá mais de 300 metros por segundo, para 190, tá, então, assim, 190 FPS, metros por segundo, é quase o que uma pistola dá, tá, então, é, sei lá, vale a pena, depende do que você quer fazer, acaba nem compensando tanto você economizar, economiza aqui, acaba não tendo uma arma tão forte, tá, ele sempre, o manual faz uma coisa interessante, ele também fala da limpeza e lubrificação, tá, então, ele fala para você colocar nos pontos chaves, né, os óleos de silicone, tá, e evitar outros óleos, eu nunca usei nenhum outro tipo de óleo, ele até fala aqui, do exemplo do WD-40, né, a cada, a cada sessão de tiro, então, lubrificando, manter o cano lubrificado e tudo mais, eu sempre usei só silicone, tá, nunca tive problema com isso, então, acabei sempre usando, ele fala sempre para usar aqui, os óculos de proteção, tá, é, o alcance dela, bom, é, quem já viu os outros vídeos do canal, vai saber aí, do alcance de uns 300 metros, com relação às pistolas, até a, a mini-use, né, no caso dessa carabina aqui, ó, o próprio manual fala em 750 metros, tá, então, isso daqui é outro nível de disparo, tá, isso aqui, se você acertar alguém com isso daqui, você vai fazer um estrago razoável, tá, dependendo da munição, você mata alguém, então, tem que realmente tomar um baita cuidado, a gente tem que lembrar que nenhuma arma de pressão é brinquedo, arma nenhuma é brinquedo, não importa se é de pressão ou não, tá, isso aqui, se acertar alguém, vai machucar seriamente, vai provocar ferimento grave, e, assim, por norma, você é responsável pela sua munição, do momento que você dispara, até o momento em que ela cai, ou que ela para em algum lugar, você é responsável pelo efeito que ela está causando, tá, então, é uma ótima arma, vale muito a pena, eu estou extremamente satisfeito com a compra, tá, eu testei Hatzan, testei CBC, testei Nitro-X, testei diversas, optei por essa daqui, primeiro, por ser uma réplica, eu prefiro mil vezes uma réplica a um rifle, tá, e segundo, por toda a precisão e tudo mais do que ela apresentou, tá, ela tem 118 de comprimento, essa altura aqui, essa alça de transporte acaba atrapalhando, eu acabei comprando um case também, não serviu, tive que devolver, estou comprando um outro um pouco maior, tá, então, não é em qualquer lugar que ela serve, se você vai comprar um case para ela, o meu, eu comprei, acabou, chegou, tive que devolver, está chegando outro, não tive ele na mão aqui ainda, precisa verificar se ela cabe nele, ou se você quer um case, se cabe um case com uma carabina com luneta, as carabina com luneta acabam servindo um pouquinho mais, tá, eu comprei um da Plano, particularmente, eu gosto dos cases da Plano, tá, os meus outros todos são da Plano, eu gosto deles, comprei um da Plano, a hora que chegar, eu vou descobrir se serve ou não, beleza? Se sobrou alguma dúvida que eu tenha esquecido de falar aqui agora, por favor, deixa aí nos comentários, a gente responde sempre que puder, e acompanha os próximos vídeos do canal, onde a gente vai fazer testes e demonstrações de uso com ela, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, gostou? Deixa o joinha, se inscreve no canal e tudo mais, beleza? Muito obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima! E aí